Pessoal, livraria de Hogwarts, edição brasileira. Bom, eu não vou nem comentar que a Americana é melhor que a nossa. Não vou nem falar porque eu acho que todo mundo já sabe, né? Bom, começando, a gente tem... A gente vê os seis livros aqui. Bom, como vocês podem ver, os contos de Bilobardo é menor do que os outros dois. E vamos começar na ordem de lançamento. Bom, Animais Fantásticos Andar Beaton, lançado em 2001. Eu não sei o mês, não sei o dia, não sei que foi lançado em 2001. Quer dizer, chegou no Brasil em 2001. Não sei quando foi lançado nos outros países. Mas aqui no Brasil foi lançado em 2001. Quando a gente abre, a primeira coisa... Não vou nem falar que esse livro vai virar filme, né? Porque todo mundo já sabe. Bom, abrindo... A gente tem a assinatura do Harry Potter, alguns comentários, passando informações técnicas. O título, de novo... É, o título de novo. Aí passando, a gente tem algumas brincadeirinhas, Forca, Jogo da Velha, Sumário. Engraçado que nenhum dos livros do Harry Potter tinha Sumário. E esses aqui tem. E começa o texto. O livro é cheio de ilustrações, como vocês podem ver. Cheio de ilustrações. A parte de trás, a gente tem a assinatura do Dumbledore. Como vocês já devem ter visto. Possui. 63 páginas. É legal esse estilo das páginas serem em cima. Me lembra muito os livros brasileiros. A primeira versão dos livros do Harry Potter brasileiros. Bom, 4 Batalhas de Séculos. Carimbo de Hogwarts. O título. Atrás é o mesmo esquema. Quando a gente abre, a gente tem a assinatura das pessoas que já pegaram o livro. O título. O Sumário. Sobre o autor. E começa. Também é cheio de ilustrações. Campo de Quaribol. São várias ilustrações também. Também foi lançado em 2001. Pra quem não sabe. E é isso. Por último. Mas não menos importante. Os contos de Beedle Bardo. É uma edição que ela já é um pouco melhor. Um pouquinho melhor do que essas. Mas também não é nada demais. É porque essas aqui não tinham orelha. Como vocês podem ver. E nada os contos de Beedle Bardo tem orelha. Deixa eu mostrar aqui. Não tem nenhuma arte na orelha. O logotipo. É brilhante em alto relevo. É o mesmo alto relevo usado nos livros do Harry Potter. É tinta. Descasca. Eu não sei se o meu vai descascar. Lateral. E a parte de trás. Onde acaba. Bom. Como vocês podem ver. O livro. É menor do que os outros. Possui. Centro e sete partes. Muito bonito. A fonte das páginas. Muito bonita. Também é cheio de ilustrações. Tem uma ilustração aqui. E também. Tem várias ilustrações. Ao redor do livro. Por exemplo. Essa. Essas daqui. São várias ilustrações. Pessoal. Biblioteca do Hogwarts. Edição Brasileira é essa. Não sei se eu vou comprar a Americana. Eu estava com vontade de comprar. Mas acabou. No submarino. Aqui no Brasil. Só tinha no submarino. Estava barato. Estava custando setenta reais. Eu achava que ia custar mais. Se um dia chegasse no Brasil. E eu achava que ali ia custar uns cento e cinquenta. Mas. Bom. Se um dia eu encontrar ela. Por. No submarino. Com certeza eu vou comprar. E posto para vocês. Eu posso até fazer um vídeo. De comparação. Dessa edição brasileira. Com a Americana. Eu acho que todo mundo sabe. Que a Americana. É em capa dura. E tem um box. Né. Vem um box. Vale muito mais a pena. Do que. A brasileira. Mas. Bom. É isso que a gente tem. Eu espero que vocês tenham gostado. Isso é tudo. E tchau. Tchau.